Mayara é apaixonada por cães. Ela tem cinco cadelinhas que foram resgatadas das ruas de Divinópolis. E neste inverno, todas elas ganharam roupinhas de frio. E foi ao ver as pequenas, bem aquecidas, que ela teve uma ideia. Ao sair na rua, a gente vê vários animais passando fome, frio, doente. E eu queria ter um jeito de ajudar. Mas como? Na internet, ela encontrou várias ideias de como fazer casinhas de cachorros com custo baixo. A forma mais barata e simples foi usando bacias de plástico. Tinha outros tipos de casinhas feitas de garrafa pet, feita de papelão. Mas a questão da feita de papelão, ela não resiste ao frio. É porque ela umedece e ela desfaça. E a de garrafa pet, ela é muito mais trabalhosa, que se gastam muita garrafa pet, ainda tem que isolar ela, então fica mais difícil. Aí eu vi essa da de bacia. Eu pensei, eu vou tentar fazer essa de bacia para ver se vai dar certo. E foi a primeira que eu peguei, fiz, saiu certinha. Muito fácil de fazer e barata. E rápido, né? E rápido. Não gasta 20 minutos. Mayara usa duas bacias de no mínimo 40 litros. Os pregos aquecidos com o isqueiro são para fazer os furos em volta das bacias para passar a abraçadeira de nylon. Assim, as duas partes ficaram presas. Com uma esmerilhadeira, ela corta as bacias para fazer a portinha. Tira as sobras de plásticos com uma faca. Para fazer a alça da casinha, dois furinhos, um pedaço de mangueira e arame. Depois de alguns dias de trabalho, as dez primeiras casinhas ficaram prontas. Agora elas serão distribuídas a diversas ONGs aqui da cidade que cuidam de animais. Depois, as instituições ficarão responsáveis por distribuí-las nas ruas e zelar por elas. Vê um animal de rua, coloca ele dentro da sua garagem. Não, não posso levar para dentro de casa. Coloca dentro da garagem, pega uma caixinha de papelão, coloca um cobertor, coloca uma vasilha de água, uma vasilha de ração. Isso aí já ajuda bastante e a gente consegue salvar muitos animais do frio, da fome e de doenças.